Quem é o Edvaldo Holanda? Como é que você está se apresentando? É justamente dessa maneira, poder falar da nossa caminhada, da nossa vida pública. Tive a oportunidade de estar em Taço Fragoso hoje, uma boa reunião. E aí o que é interessante, porque o trabalho da prefeitura, a frente da prefeitura de São Luís, acaba que chega também nas outras cidades. O senhor poderia contar no futuro com o apoio de alguma liderança que ainda não esteja nesse campo aqui, no PSD? Roberto, Laésio, o que você espera desses que estão mais no campo, mais independente? O senhor também saiu do grupo do atual governo. Quero mais te agradecer por essa oportunidade de poder te rever e desejar que Deus possa continuar te abençoando, abençoando os amigos que estão nos assistindo agora e todas as famílias maranhenses e o nosso estado, Maranhão. O senhor também saiu do grupo do atual governo.